O Truque das Coisas veio até o interior de São Paulo, em Araraquara, conhecer uma fábrica surpreendente. Estamos na Lupo, marca centenária e líder no mercado de meias, cuecas e lingerie sem costura. Olha, são mais de 5.500 pessoas dando o seu melhor diariamente e produzindo mais de 100 milhões de peças por ano. Agora, qual será o segredo para se manter relevante, moderna e tecnologicamente atualizada há mais de um século, hein? Vamos descobrir? Liliana, obrigada por nos receber aqui também na Lupo, eu estou muito feliz, viu? Você imagina como eu também estou de você estar aqui, né? A Lupo tem completado 100 anos em março desse ano e a gente está aqui conversando. E eu queria saber de você, a primeira presidente mulher da Lupo, depois de duas gerações, né? Como que você se sente? As duas gerações anteriores eram os homens que estavam aqui. Para a própria família foi algo estranho eu vir para cá, mas aconteceu e faz 35 anos que eu estou aqui. Que bacana, e a gente vê que tem bastante mulher trabalhando aqui na Lupo, né? Nós temos 5.300 funcionários aqui, calculo 80% quanto dá. Agora, Liliana, a Lupo, ela é muito reconhecida pela qualidade do produto, é reconhecida até mundialmente, né? Como que vocês trabalham com isso, com essa qualidade assim, de dar o melhor em tudo diariamente? Ela nasceu assim, desde o início, quando se pensou em fazer, o custo do produto era alto para ter aquela qualidade. E que os concorrentes tinham um produto custo mais baixo, mas que meu avô falou, eu não vou abrir mão da qualidade, porque a qualidade a gente sempre lembra, do preço baixo não. E além dessa qualidade, vocês também são muito tecnológicos, né? Sempre se procurou ser a melhor tecnologia, por essa razão que existe a qualidade, o conforto. Você procura sempre o que existe de melhor no desenvolvimento. Então, o modernismo hoje, que vestiu, a gente aplica isso sempre, entendeu? Viviana, eu quero conhecer a fábrica toda e eu sei que você tem uma pessoa de confiança, que é o Geraldo, que vai me apresentar tudo aqui, né? Confiança é pouco, é muito mais que confiança. Ele domina cada cantinho daqui. Agora sim, eu estou aqui com o Geraldo Espera. Tudo bom, Geraldo? Tudo bem. É verdade que você trabalha aqui na Lupa há 42 anos? Sim, Tiziane, eu estou na Lupa há 42 anos. Eu iniciei como estagiário e hoje eu sou o diretor industrial da Lupa. A gente sabe que a Lupa é muito conhecida por sua qualidade, né? Mas também eu estou vendo que é muito tecnológica. Inclusive, essas máquinas que você está vendo, são as máquinas que têm maior tecnologia, tá? Essas máquinas, elas fazem leggings, camisetas, tops. Ai, que legal! E assim, elas têm todo um sistema de controle de tensão, elas têm todo um sistema de tecnologia que permite que a gente faça um produto realmente muito tecnológico. Que bacana, e o que fazem aqui, ó, que eu estou vendo todas essas máquinas? Vou dar um exemplo. Essa máquina aqui, ela está fazendo um legging. Todos esses fios, eles entram na máquina, nas agulhas, vão formando uma trama. Quando o produto é finalizado, ele sai nessa campana, que nós chamamos de campana. E aí, ele inicia outro produto. E quais os benefícios dela? Nós podemos utilizar vários tipos de estruturas de fios. Um exemplo, nós temos fios que eles se tornam um isolante térmico. Nós temos fios que eles são proteção UV50+. Nós temos fios que reduzem o sinal da celulite. Então, quando nós desenvolvemos os produtos, nós colocamos sempre muita tecnologia embarcada em cada produto. Mas não tem costura nenhuma? Então, esse é um conceito sem costura. E é muito interessante a gente explicar o que é um conceito sem costura. O sem costura, ele possibilita que você faça vários tipos de tramas, de tecidos diferenciados na mesma peça. Você consegue comprimir mais na coxa, na panturrilha, você consegue moldar a peça da forma que você quer. E essa peça aqui, nós usamos esses fios que são de poliéster. E eu posso tingir ela a cor que eu quiser, que isso aqui vai permanecer. Então, se eu tingir a peça de azul, essas cores vão permanecer. Que legal! É muito legal, realmente. Isso daqui agora vai virar uma calça, então? Vai virar uma calça. Essa calça aqui, lembra o leg que saiu da máquina? Ela foi tingida e ela foi cortada, pronta para costurar. Que legal! Ela ficou laranja! Ficou laranja. Lembra que eu te falei que aquelas cores não saiam no tingimento? Então, as cores permanecem porque é poliéster e agora ela vai fazer o processo de costura. Ela vai unir as pernas e vai virar um leg. Mas você não me falou que é sem costura? Toda peça sem costura requer algum tipo de costura. Por exemplo, uma blusa requer a manga. No caso do leg, eu tenho que unir as pernas. O importante é que essa costura é uma costura que nós chamamos de costura flat. Ela não tem volume, para não marcar a pele. Gente, amei! Agora esse leg, ele vai para um acabamento final, para nós tirarmos o excesso de costura. Depois ela vai ser inspecionada e embalada e está pronta para o cliente. Pronta para vestir? Pronta para vestir. Gente, o truque das coisas não poderia deixar de mostrar para vocês como é fabricada a máscara da Lupo, né? Por conta dessa pandemia, Geraldo, a máscara da Lupo acabou até se tornando carro-chefe. Como que foi isso para vocês? O ano passado, com a pandemia, as máscaras sumiram do mercado, as máscaras medicinais. Em dois dias nós pegamos parte das nossas máquinas aqui, desenvolvemos máscaras hospitalares para a Santa Casa e também para as outras entidades aqui da cidade. E ficamos um mês doando essas máscaras. Aí falamos assim, pô, nós temos fios, nós temos máscaras, por que não desenvolver? Que bacana, gente! Eu fui lá com ele, ver todo o processo, uma barulheira, muitas máquinas, mas é incrível ver. E a gente até veio para cá para poder conversar com vocês. Agora eu quero saber, depois de ir lá, acaba e está pronta a máscara? Não, depois de ir lá, a máscara passa pelo processo de tinturaria, onde nós vamos dar a coloração da máscara e depois ela vem para essas máquinas, onde nós vamos fazer o passamento e a esterilização do produto. E aí o produto fica pronto para uso. Que bacana! E quantas máquinas vocês têm hoje para essa produção das máscaras? Nós temos 300 teares e cada tear faz em média mil máscaras por dia, ou seja, nós fazemos 300 mil máscaras por dia hoje. E aí a máscara depois é embalada e é isso aqui que o cliente recebe na loja. Como é bacana, parabéns pelo trabalho de vocês, eu fiquei muito feliz. Eu também fiquei muito feliz com a sua presença, espero que você tenha gostado. E foi um prazer para a Lupo receber você hoje aqui. Obrigada, e esse é o meu presente? Pode ficar com ela. Aí sim, hein! Pois é, vamos chegando ao fim da nossa visita pela fábrica da Lupo e eu não sei vocês, mas eu estou totalmente encantada com toda essa estrutura e tecnologia das peças. A gente não faz ideia de todo esse trabalho, né? Bom, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Beijo, até mais! Tchau! Tchau!